A esquerda rompe com Moraes e agora exige um CPI ao PCU do juiz? Rapaz, isso é muito interessante. Não sei se vocês perceberam, mas um senador de esquerda agora está querendo abrir uma CPI contra o Alexandre de Moraes. Esse mesmo senador que já tem a assinatura dele ali, está no grupo ali, daqueles que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. E a pergunta para você é, será que está chegando a hora? Será que estamos cada vez mais próximos do impeachment do Alexandre de Moraes? Porque agora nós temos o centrão, a esquerda, abrindo CPI contra ele? Ah, mas Fábio... Pessoal, vamos analisar o que está acontecendo. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. porque precisamos continuar nessa luta que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Quem é que está aqui no nosso canal e fala assim, Fábio, olha, o impeachment do Alexandre de Moraes é minha prioridade. Vá no comentário e coloca ali um coração. Bota um coraçãozinho, faz um desenho do coração ali para a gente. E se você acha que esse conteúdo é um conteúdo sério e precisa ser publicado cada vez mais, você pode vir aqui e ali você tem um coração, você aperta um valeu. Doe para ajudar a gente a continuar com esse trabalho. Dois reais, cinco reais, cem reais. O que você puder ajudar de acordo com a sua situação. Doe ali, dê um valeu para a gente, tá bom? Então vamos lá direto ao assunto, sem muito lero lero, para a gente entender essa matéria. Vamos lá. Olha só isso aqui. Senador quer abrir a CPI para investigar morais por condução de inquéritos. Alessandro Vieira inicia a coleta das assinaturas para apurar irregularidade nas investigações de milícias digitais e fake news. Claramente, muitos de vocês já vão começar. Mas, Fábio, esse Alessandro Vieira, esse é um tremendo vagabundo. Esse cara foi o que abriu lá o negócio da Covid, a CPI disso. Ele foi um dos responsáveis pelo negócio dos fake news. Esse cara não presta isso. Pessoal, entenda uma coisa. Nós precisamos do impeachment do Alexandre de Moraes. Sem o Centrão, não tem como a gente pitimar o Alexandre de Moraes. Sem a esquerda, não tem como a gente pitimar o Alexandre de Moraes. Mas, Fábio, o Van Garte, ele já fez um pedido mais ou menos como esse. Mas aí nós estamos falando de quê? Estamos falando da Câmara. Aqui nós estamos falando do Senado. Que mais sejam feitos. No Senado, ele precisa de 27 assinaturas. E aí você não precisa que o Pacheco libere. A CPI, você chegando a 27 assinaturas, pronto, é colocada. É só para ver quais estão na frente. Você tem o número de CPI. Se for a bola da vez. E aí você tem que entender que é o seguinte. Está vindo da esquerda. Está vindo desse cara que eu... Eu sei o que esse cara fez no verão passado. Fábio, ele está fazendo essa jogada para ganhar votos. Meu amigo, deixa ele fazer a jogada para ganhar votos. Nós, nesse momento, nós precisamos de todas as ajudas possíveis. Se um cara de esquerda quiser abrir um pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes, eu também irei apoiar. Nós, no final do dia, vamos precisar, sim, que o Centrão dê apoio. Senão a gente não vai conseguir impeachmar ninguém, pessoal. Então eu sei o que ele fez no verão passado. Eu não sou nenhum inocente. Porque as pessoas... Ah, esse cara é inocente, pessoal. Não existe inocência aqui. O que existe é você estar sendo inocente ao pensar que a gente não pode aceitar o impeachment se vem de outro lado. Uma CPI se vem de outro lado. Cara, se o Lula amanhã quiser o impeachment do Alexandre de Moraes, eu vou apoiar o Lula pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E eu já falei para vocês que isso é possível, tá? No próximo vídeo agora, eu vou explicar a vocês alguma coisa sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. E você vai gostar. Então fica ligado aí no nosso próximo vídeo também, que vai sair daqui a pouco, tá bom? Fica ligado nisso aí. Mas vamos lá. Então vamos entender. Cara, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, globalistas, sim. Cara, se juntaram com os comunistas para derrotar os bigodinhos. Então a gente tem que entender que a política é o jogo do possível. Nós não temos senadores suficientes de direita para fazer nada. Então se a esquerda entra no jogo, isso é bom. Por quê? Porque quando entra o bolsonarismo, ele já, ah, é o bolsonarismo, a extrema direita. Quando entra alguém do centrão, aí o papo já é outro. É mais fácil de que isso possa acontecer. Então vamos entender essa jogada. Então vamos lá, vamos lá analisar isso aqui. Quem é que tá aqui esse Fábio? Ó, Fábio, eu também penso como você. Eu não gosto dele, mas se ele quer abrir uma CPI contra o Alexandre de Moraes, tem meu apoio. Vai lá e bota aí. Tem meu apoio. Bota aí. E aí, chega na hora de votar por ele, a gente não vota por ele. Ele tá querendo jogar o jogo, a gente também sabe jogar o jogo. Ele quer meu voto? Vota aí. Aí na hora de votar, eu voto pra quem eu quiser. Não preciso seguir. Mas ele tem que fazer o jogo dele. Eu tenho que fazer o meu. Essa é a realidade. Vamos lá. O senador Alessandro Vieira, do MDB, vai apresentar um requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito, a CPI, sobre a condução de inquérito das milícias digitais e fake news, relatados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O parlamentar começa a coleta de assinatura para a criação da CPI no Senado Federal nesta segunda-feira, 16. O objetivo é investigar morais por falta de transparência na condução de casos, violações ao sistema acusatório, prorrogações indevidas e possíveis outras irregularidades nos processos de apuração dos inquéritos. O país não pode ficar eternamente paralisado por uma opaca disputa de narrativas, onde, de um lado, se acena com uma supostamente permanente trama golpista que justificaria uma atuação judicial de execução, e, de outro, se nega peritoriamente qualquer tentação antidemocrática e se considera ato de perseguição a qualquer decisão judicial desfavorável, disse Alexandre Vieira sobre a condução das investigações de Moraes. O senador afirmou que apenas o acesso efetivo e plenos fatos trará luz a esta disputa estéreo e permitirá que a nossa sociedade avance. Destacou que o ministro assumiu competências na condução dos inquéritos que deveriam ser exclusivas do Ministério Público Federal. Vieira também revelou que o Ministério do STF assumiu medidas incompatíveis com os princípios constitucionais, desde a criação dos inquéritos das fake news 2019 a das ministras digitais de 2021. Entre as ações estão a suspensão de perfis de redes sociais e a prorrogação indefinida de prazos. Então, está tudo aí. Ainda, segundo o senador Alessandro Vieira, a criação da CPI visa investigar a falta de transparência pelo ministro Alexandre Moraes em suas decisões judiciais, bem como em seus fundamentos, os quais nem sempre são divulgados integralmente. Olha aqui, as transparências. Olha isso. Para o parlamentar, a prática priva a sociedade e os seus investigados nos inquéritos de terem reconhecimentos do processo e enfraquece a segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito. Sinalizou. A falta de mecanismos adequados para fiscalizar a atuação do STF, somado ao acesso de poder concentrado nas mãos de um só ministro, é uma anomalia que precisa ser enfrentada, acrescentou Vieira. Com a criação da CPI, o senador pretende reunir informações para possível proposição de novas medidas exativas que busquem corrigir as falhas apontadas e garantir o cumprimento dos princípios constitucionais no âmbito de investigação. Então, aquela coisa, eu não sou inocente, pessoal, eu sei o que esse cara fez no verão passado, eu sei que a gente não pode confiar na esquerda, no centrão, mas é uma CPI? Contra o Alexandre de Moraes? Vamos! Joga outra CPI. Enquanto mais, melhor. Vamos jogar aí a CPI, vamos rodar o que está acontecendo, vamos ver o que está acontecendo ali, as transparências. Fábio, mas você acha que tem que ter uma investigação? Tem que ter uma investigação. A gente sabe que o Alexandre de Moraes cometeu vários crimes. Aqui nos Estados Unidos, o Brasil hoje é visto, o Brasil é visto como uma ditadura, tá? Várias pessoas chegaram a mim e falaram, e, Fábio, o Brasil agora não tem mais o X, ou seja, o Brasil agora é uma ditadura. Isso aí já foi falado por todo mundo. Eu tenho que explicar para eles que a ditadura vem do ministro da Suprema Corte, ou seja, o Alexandre de Moraes é o ditador. Então, a gente precisa um impeachment do Alexandre de Moraes, vamos falar agora no próximo vídeo, e nós precisamos de qualquer ajuda. Qualquer senador que queira abrir uma CPI, a gente apoia. Mas, Fábio, nós temos o lugar do Marcelo Van Ratta. Por mim, que abram-se as duas. Que abram-se as duas. Enquanto mais a investigação sobre o Alexandre de Moraes, melhor. Porque ele começa a ver que a água bate no bumbum dele. Ele começa a ver essa impressão. Mas, Fábio, se for uma armadilha... Bom, ele vai escolher ali o relator, vai escolher o presidente, vai escolher o vice-presidente e vai ser tudo esquerdista. Como é que isso vai ser feito? Ó, vai ser bom demais os esquerdistas falar do Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, a gente tem que começar. Ah, mas, Fábio, pode ser uma armadilha que pode... Cara, de qualquer jeito, se fosse uma armadilha, todos estariam juntos. Então, essa é a grande verdade. Precisamos levantar, investigar tudo isso para acabar com essa palhaçada. Então, vamos... Todas as ações contra o Alexandre de Moraes têm que ser bem aceitas. Tá bom? têm que ser bem-vindos. Então, Deus abençoe a todos vocês, que você tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo que vamos falar sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Você sabia que ele pode ser retirado até que o processo do impeachment termine? Isso seria bom demais, né? Te vejo daqui a pouquinho nesse vídeo para você entender. Um abraço. Tchau, tchau.